Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela Alves, educadora do Fábrica Sapopemba e hoje é o terceiro e último vídeo do workshop de férias, onde a gente trabalhou com pop song ou música no copo, tá bom? Então hoje a proposta é o seguinte, então a música que a gente conseguiu produzir, né, nesses dois encontros que a gente teve das últimas aulas, aquela música que a gente tentou improvisar ali, pesquisando outros sons com objetos que a gente tinha, agora é a hora que a gente vai dançar esse som que a gente produziu, olha que coisa interessante, vamos ver o que saiu dessa história, tá? Vamos lá, só pra contextualizar, essa palavra não vai sair, contextualizar, só pra contextualizar no primeiro vídeo a gente aprendeu o som do baião, lembram? Então era um ritmo que eu sugeri pra gente utilizar, a gente utilizou duas formas diferentes de produzir esse som do baião, até cantamos uma musiquinha pra ajudar a acompanhar, né? Ok, no segundo vídeo o que fizemos? Usamos essa mesma base do baião e acrescentamos coisas diferentes que a gente podia fazer com o copo, então sons diferentes que a gente conseguiu descobrir no copo, no nosso corpo, com a nossa voz, certo? E eu falei no final do vídeo pra vocês gravarem o som que foi produzido, certo? Beleza, então o que a gente vai fazer hoje? Vamos pegar esse som que a gente produziu, que a gente gravou, né? E vamos dançar ele, vamos ver o que que sai, né? Dessa história toda, e como que é isso? Como é que é dançar o som que a gente produziu? Vamos ver como é que fica essa conexão? Se você não conseguiu gravar esse som improvisado, se ficou muito, muito desconfortável ou muito diferente, você não conseguiu compreender muito bem, faz o primeiro som que a gente produziu no primeiro vídeo, que era só a base. Faz só a base e a gente vai dançar em cima dessa base. Tudo bem? Tudo certo? Vamos ver como que vai sair, vamos ver. Vou demonstrar aqui. E é importante também o que? Essa minha proposta foi da gente mudar sempre o finalzinho do oito pra uma coisa diferente, uma descoberta nova de som, tá? Mas também tem o que? Tem a proposta de você gravar a base, tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá. Essa base normal, gravar ela, depois gravar outro som, por exemplo. Gravou só isso, depois gravar. Só isso, beleza? Depois colocar tudo junto. Também tem essa possibilidade, mas aí exige uma edição, exige da gente pensar em como estruturar isso, né? Então, pra ser mais rápido e pra gente entender como é que funciona essa pesquisa de ritmo e também pra gente linkar com a nossa dança, eu resolvi fazer dessa forma, tá? Mas quem quiser fazer da outra forma, também pode. Se quiser me perguntar como pode fazer, estamos aí pra isso. Agora, vamos ver o que que deu. Vou fazer aqui o que eu consegui fazer com essa produção de música. E aí vocês fazem a de vocês, depois manda pra gente ver como é que ficou. Vamos lá. Tchau. 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 Então é isso. Deixa eu sentar aqui rapidinho. Então é isso. Foi de improviso. E essa é a ideia de vocês experimentarem o som. Então, como eu fiz sons diferentes, tem momentos que eu faço um som bem baixinho, tem voz, tem um som mais grave. Então, o legal é explorar isso. O que te remete ao som baixinho? E o som de me remeteu a fazer uma coisa mais vibrada, né? O som de já me remeteu a bater mais forte no meu pé, né? E o que eu fiz me remeteu a uma coisa que vai indo, né? Vai se derretendo. Então, pensa nisso. Quando vocês forem dançar esse som, o que te lembra? Qual movimento que você pode produzir e que pode conectar a sua dança com o seu som, o som que você produziu? Então, é isso. Se cuidem e até a próxima aula. Beijos! Beijos! Beijos!